E aí rapaziada beleza beleza alguém já jogou com o Bremston aqui que eu nunca joguei com ele primeira vez hein eu sei que ele tem aquela útil que abre o chão né ele tem aquela útil que sai do chão aí ele 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 é qual que esmoka é o do meio ou do esquerdo o microfone ruim fiz inimigos no ar a costa agora matei um costa mais um costa levei outro costa o último jogador a pena tá meada putz tá uma base tem uma vibe pesada acho que só ar fresco não vai ajudar muito ela não ó acho que o smoke é essa fumaça isso fumaça boa achei é o que o smoke é eco né putz é mas eu vou comprar dois smoke pra ver como que é ali smoke lá né deixa eu ver deixa eu tentar esmocar primeiro o tremor recarregando o inimigo no ar é não foi a bosta da smoke o inimigo no ar não é nada não tem tem seis na gente 101 o problema resolvido o inimigo no ar é o último jogador primeira vez jogando os monstros em rapaziada tá perdidinho quando você acha melhor uma ajuda aí valeu botão cheio de grana agora agora você agora você agora você calma aí cara eu preciso para desmocar esse trem aqui eu tenho que colocar lá na entrada para desmocar cara logo competitivo é forte inimigo não sei bora vambora vambora que botou a parede que é a parede o que é a fumaça aí cara aprendi para ele botar fumaça gente continua agora vai finalizador de opção estimulante é cara tem muita coisa que eu tô perdido aqui cara deixa eu tentar levar a raise de op aqui tá eita hora de mobilizar o rei espetou na minha frente eu levei ela de op cara sem casa pega aí vai faltou lançando fumaça a granada fumaça vamos virar vamos virar vamos virar a raise raise pega o p último jogador de limite sensor tônico ativado sensor desativado movimento bloqueado nenhuma surpresa que vai ser sem saída perdi meu p rei rei sentou na minha frente com mais de aí é bem valeu vocês querem entrar não embora vou desmocar na aqui né e aqui também fumaça ativa o que é isso cara tô perdidinho lá vai o que pronto inimigo no ar costa tem costa tem costa reis e tá costa o que é de louco que que isso o jogador que resta um inimigo oi pega o pé pega o pé pega o pé da gente lá pega o pé por favor da gente lá na frente não se matou e aí quer que eu esmoco lá nascer para falar que é um fake vou esmocar nascer e na p não vou esmocar aqui rapaz fumaça total concussão o estimulante ativo senta agora tá de op de novo claro cuidado tá reis está vindo costa inimigo no ar vou ficar um pouco mais secuado que eu queria que eu tive que bola reis e costa de novo putz a o 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